Então as ovelhas legítimas ouvem a sua voz. E aqui diz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então ele conhece cada um pelo nome, porque ele vê cada um do Espírito Santo, ele sabe quem é filho de Deus, quem não é, quem aceitou realmente Jesus ou não. E tira para fora, tira para fora de onde? Nós estávamos no mundo, no sistema mundano, no sistema pecaminoso, governado pelo Satanás. E ele tira aquele que o aceita como Senhor e Salvador, ele tira para fora desse sistema. Ele livra do sistema, da escravidão do pecado, liberta dessa escravidão, tira dessa prisão. Então ele tira para fora. E aí diz, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então quando nós saímos desse sistema pecaminoso, nós passamos a ouvir a voz de Deus, passamos a ouvir Jesus, passamos a seguir a Jesus. E aqui diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então nós não podemos ao mesmo tempo seguir a Deus, a Jesus, e ao mesmo tempo seguimos a Satanás. Ele entrou por outra porta aqui do mundo, ele é ladrão, salteador, ele veio matar, roubar e destruir. Esse é o pastor falso, e tem muitos seguidores desse pastor falso, e ele tem muitos empregados, muitos emissários, falsos mestres, falsos pastores. Nós não podemos segui-los. Você tem que saber distinguir a voz do verdadeiro mestre, a voz do verdadeiro pastor. É aquele que prega a Bíblia da maneira que a Bíblia ensina, da maneira correta. É aquele que leva-nos à presença de Deus. O pastor é aquele que leva o povo a atrair a presença de Deus para a igreja, onde Deus se manifesta poderosamente. Onde há legítimas conversões. Então nós temos que aprender a distinguir e a reconhecer o verdadeiro pastor. Então o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. E ele tem seguidores verdadeiros. Ele tem pastores verdadeiros, líderes verdadeiros, que choram, que dão a vida pelas ovelhas. Porque o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. É aquele que sofre pelas ovelhas. É aquele que está sempre meditando, estudando a palavra de Deus para trazer pasto às ovelhas. O verdadeiro alimento espiritual para as ovelhas. É aquele que se esforça, que dá realmente a sua vida. Ele não está interessado apenas na lã e na gordura da ovelha, como a maioria dos líderes hoje estão interessados. Apenas no dinheiro, na posição social, interessados nas coisas materiais das ovelhas. Quanto mais ovelha, melhor, porque mais e mais dinheiro. Mas existem verdadeiros, legítimos pastores que estão interessados na condição espiritual das ovelhas. Que estão querendo conduzir realmente essas ovelhas para Cristo. Que estão querendo chegar no céu e dizer Eu estou aqui, mas eu trouxe aqueles que o Senhor me confiou comigo. Assim como Jesus diz lá em Hebreus capítulo 2 Eis-me aqui e aos filhos que tu me deste. Assim o verdadeiro pastor, seguidor de Cristo vai dizer Eis-me aqui e às ovelhas que me confiaste. Eu trouxe comigo. Porque ai daqueles que acharem que vão chegar e entrar e dizer Estou aqui. Jesus perguntará nessa hora, onde estão as minhas ovelhas Que eu lhe confiei. Então, ai dos pastores Que não apacentam as ovelhas Que não visitam as ovelhas Que não cuidam das ovelhas Que não sofrem pelas ovelhas Que não dão a vida pelas ovelhas. O nosso textual diz então Eu sou o bom pastor O bom pastor da sua vida pelas ovelhas João 10, 11 E a nossa verdade prática diz Se não cuidarmos das ovelhas de Cristo De acordo com o que nos prescreve o sumo pastor Como haveremos de comparecer perante ele? Nós temos ai um quadro Da função Da missão E da recomendação bíblica Dos pastores Então vamos ver Primeiro rei Governante do povo de Deus A missão Aconselhar e guiar o povo de Deus Recomendação bíblica Deuteronômio 17, 14 a 20 Depois nós temos ai sacerdote No antigo testamento Era o ministro designado para representar o homem diante de Deus A missão dele Santificar o povo Oferecer dons e sacrifícios para o povo E interceder pelos transgressores Hebreus 5, 1 a 3 E recomendação bíblica Levítico 10, 8 a 11 21, 1 a 24 Depois nós temos a função de profeta Porta-voz oficial de Deus Sua função E a missão Preservar o conhecimento E manifestar a vontade do único e verdadeiro Deus Esse aqui é o 2, 1 a 10 E recomendação bíblica Deuteronômio 18, 20 a 22 1 Coríntios 14, 1 a 3 Nós vamos passar agora ao nosso questionário Onde nós estaremos passando por cada ponto ai Cada parte da lição Cada tópico da lição Esse questionário é feito para que você possa distribuir aos alunos Toda quarta-feira está disponível esse questionário ai no nosso site Como você a vê abaixo E você passa para os alunos durante a semana Para que eles no domingo levem esse questionário Assim você estará estimulando o aluno a ler a revista da Escola Bíblica Dominical E aprender melhor a lição No domingo você apenas tirará as dúvidas desses alunos Vamos ver então o nosso questionário Nós começamos ai com o texto auro Para completar Então completando Eu sou o bom pastor O bom pastor da sua vida pelas ovelhas João 10, 11 A verdade prática Também para completar Se não cuidarmos das ovelhas de Cristo De acordo com o que nos prescreve o sumo pastor Como haveríamos de comparecer perante ele Número 3 Pastor de ovelhas Assim Davi comparou Deus No trato com seu povo De tal maneira que com a imagem cristalizada na alma hebreia Que todos seus guias passaram a ser vistos como pastores Quais são esses guias? Então quem trouxe essa ideia de Deus como pastor das ovelhas? Então foi Davi Que era pastor de ovelhas Lá quando jovenzinho E tinha ali uma tremenda capacidade De conduzir essas ovelhas De cuidar dessas ovelhas E ele defendia essas ovelhas Aí dos lobos, do urso De animais ferozes, de leões E ele dava sua vida Para essas ovelhas Cuidava das ovelhas com todo carinho Mesmo com toda atenção E quando ele escrevia então os seus salmos Ele comparava então Deus a um pastor de ovelhas Ele olhava para as suas ovelhas Como se Deus estivesse olhando para os homens Então o aprisco Aquele lugar cercadinho Onde ele colocava as ovelhas Ele fazia uma cerca de pedras E colocava ali as ovelhas Para dormirem à noite Ou numa caverna Então ele chamava de aprisco Então ele compara e diz que Para Deus também existe um aprisco Deus nos chama E faz como uma embaixada Onde nós somos colocados no reino de Deus Aqui na terra Estamos na terra Mas no reino espiritual De Deus que é a igreja Então Tavi faz essa comparação E coloca o povo de Israel Com as ovelhas de Deus Deus o pastor Que conduz essas ovelhas E cuida dessas ovelhas Então é uma comparação maravilhosa E que está aí Fixada na cabeça dos judeus E deve estar fixada também Na cabeça dos cristãos Então todos nós Juntos A igreja de Cristo Aqueles que aceitaram Jesus Como Senhor e Salvador Que nasceram de novo Houve um arrependimento de pecados E nos convertemos ao Senhor Então fazemos parte do aprisco do Senhor Ou seja Da igreja e do Senhor na terra Então quem são Esses guias lá No tempo de Jeremias Então são os reis Os sacerdotes E os profetas E hoje quem são Então nós temos aí vários líderes Tem igreja que tem apóstolo Tem igreja que tem aí o profeta Tem os mestres Tem os pastores Tem aí os evangelistas Então na igreja hoje existem vários líderes E dentro de uma congregação Existem vários líderes Líderes de departamento Departamento da família Departamento de evangelização O departamento que faz aí os cultos na rua Tem os departamentos aí De mocidade Temos aí o departamento De portas abertas Que mexe com a parte aí De financeira Estimular as pessoas a ter As suas empresas A crescerem Temos aí dentro da igreja O departamento de escola Bíblica dominical Com seus professores O seu líder Então tudo isso Todos esses São os líderes São vários departamentos Tem o departamento da música Tem os líderes de coral De vocal E tudo isso Então existe na igreja hoje Vários líderes E esses líderes Todos eles São responsáveis Diante de Deus De levarem os seus liderados Para Deus Para o caminho correto Darem bom testemunho Darem bom testemunho E aí